O maior golpe do mundo Que fez a minha mãezinha dar o adeus da despedida Vinha vindo da escola, quando de longe avistei O rancho que nós morava, cheio de gente encontrei Antes que alguém me dissesse, eu logo imaginei Que o caso era de morte da mãezinha que eu amei Que o caso era de morte da mãezinha que eu amei Seguiu no carro de boi aquele preto caixão Ao lado eu ia chorando a triste separação Ao chegar no campo santo, foi maior a exclamação Corrir um com terra fria, minha mãe do coração Dali eu saí chorando, por mão de estranho levado Mas não levou nem dois meses, no mundo fui atirado Com a morte da minha mãe, fiquei desorientado Com nove anos apenas, por este mundo jogado Com nove anos apenas, por este mundo jogado Passei fome, passei frio, por este mundo perdido Quando mamãe era viva, me disse filho querido Pra não roubar, não matar, não ferir, não ser ferido Descansa em paz, minha mãe, eu cumprirei seu pedido O que me resta na mente, minha mãezinha é teu mundo Crescer mais uma oração, deste filho que é teu fruto Que dentro do peito traz o seu sentimento oculto Desde nove anos tenho o meu coração de luto Desde nove anos tenho o meu coração de luto Alô, alô, amigos, vamos ser realistas Sabemos que a morte, ela não marca a hora Aqueles que quiserem falar depois da vida Terá que escrever antes, fiz explicando agora E como eu queria falar depois da morte Então estou falando e eu já sou outrora Dizendo adeus, amigos, meus fãs, meus familiares Meu coração parou, já estou indo embora Televisões e rádios, vocês estão ouvindo Também vê minha foto em todos os jornais Dizendo que eu morri e é pura verdade O dono desta voz já não existe mais Aqueles que puderem venham em meu velório Amigos e parentes, meus fãs venham também O último adeus eu quero de vocês Será o maior presente que eu levo pro além Será a última noite que eu passo com vocês Deitado em minha caixa junto aos que eu quero bem Não é preciso choro, sorriam para mim Responde meu silêncio, depois o padre vem Encomendar meu corpo pra Deusa no infinito Depois pegue nas alças, carregue o meu caixão Me leve, por favor, pra última morada Cantando a minha música de gaita e violão Quero que as duplas cante, em duetos chore os áis Quero um bom declamador, se não é pedir demais Quero dois bons trovadores, em dez minutos de rima Enquanto o povo me atira, todas as flores por cima Não ponham-me na parede, quero túmulo sobre o chão Meu busto de bronze em cima, abraçado ao violão O busto será mais tarde, fazer a família mande Marque o lugar que descansa, o cantador do Rio Grande Aqui fica meu corpo, minha alma vai pro céu Pagar os meus pecados, se eu fui pecador Se eu puder voltar espiritualmente, quero fazer o bem ao povo sofredor Aonde houver crianças, cuidando-as estarei Curando as enfermas, amenizando a dor As que tiverem fome, arranjarei um pão Me ajude a fazer isto, meu Cristo salvador Cantores e cantoras, também vou proteger Cantar foi o que eu fiz, quando na terra andei Chame pelo meu nome, quem precisar de mim Se Deus me der licença, contigo eu estarei Sentado à beira do fogo, sentindo o peso da idade Tão triste o velho tropeiro, quase morto de saudade Oitenta anos nas costas, sempre lidou com boiada Mas nunca em suas andanças, deixou um boi na estrada Agora não pode mais, seu corpo velho cansado Às vezes fica caducando, começa a gritar com o gado Reira-boi, reira-boiada Se assusta e recobra o sentido, de novo fica calado Este velho de oitenta, muito pra mim representa Ouça o meu verso rimado Tropeiro velho que tanta tristeza Esconde o rosto na aba do chapéu Olhos cravados no fogo do chão Olha a fumaça subindo pro céu Quebra de um tapa o teu chapéu na testa Esqueça os teus oitentais janeiros Repare os campos, lá vem a boiada Pela estrada gritando tropeiro Tropeiro velho, não levanta os olhos Não tem mais força, é o peso da idade Acabrunhado, abeirado, o povo Está morrendo de tanta saudade Acabrunhado, abeirado, o povo Está morrendo de tanta saudade Tropeiro velho, sou um moço novo Uma proposta que farei agora Me dá teu bala, o relho e o chapéu Com baixa e botas e o par de espora Me dá o cavalo e o apero completo Vou continuar no teu lugar tropeando Tropeiro velho levantou os olhos Sentado mesmo me abraçou chorando Beijou meu rosto e foi fechando os olhos Me entregou tudo e morto tombou Morreu feliz porque vou continuar As tropeadas que ele tanto amou Morreu feliz porque vou continuar As tropeadas que ele tanto amou Enterrei ele na beira da estrada Pra ver a tropa que passa e se vai Leão na cruz, vocês vão saber Tropeiro velho era o meu próprio pai Adeus meu pai, tropeiro dos pampas Teu pensamento cumprirá teu filho Estou fazendo aquilo que fizestes Grito a boiada em cima do lumbilho Tropeiro velho hoje descansa em paz Estou fazendo aquilo que ele fez Os anos passam também fico velho Vou esperando chegar minha vez Os anos passam também fico velho Vou esperando chegar minha vez Correu notícia que um gaúcho Lá da estância do paredão Tinha um cavalo, tordilho negro Foi mal domado, ficou redomão E este gaúcho dono do pingo Desafiava qualquer peão Dava o tordilho negro de presente Pra quem montasse sem cair no chão Eu fui criado na linda de campo Não acredito em assombração Fui na estância topar o desafio Correu boato na população Foi num domingo Foi num domingo, clareava o dia Puxei o pingo e o povo reuniu Joguei os trastes no longo do taura Por show a orelha teve um arrepio Botei a ponta da bota no estribo Alguns gaiatos por perto sorriu Ainda disseram comigo Ainda disseram comigo era um oito Que bolhou a perna, montou e caiu Saltei no lombo e gritei pro povo Este será o último desafio Tornilho negro berrava na espora Por vinte horas ninguém mais nos viu Mais de uma légua o pingo corcoveou Manchou de sangue a espora prateada Anoiteceu o povo pelo campo Procuravam mortos pela invernada Compraram vela, fizeram caixão A minha alma estava encomendada A meia-noite mais de mil pessoas Desistiu da busca desacorçoada Daqui um pouco ouvir um tropelo Olhar o campo noite em lua arada Eu vinha vindo no torbilho negro Ele saboreando a marcha troteada Olhei a perna na frente do povo Deixei as rédeas arrastar no capim Lavado em suor o torbilho negro Ficou bastando em roda de mim Tinha uma prenda no meio do povo Muito gaúcha e eu falei assim Vem aprovar a marcha é do torbilho Faça o favor imundido e cilim Andou no pingo mais de meia hora Deu-me uma rosa lá do seu jardim Levei pra casa o meu torbilho negro Mais uma história que chega no fim Tem Canera e Teresinha Não vamos nos exibir Tu me vence ou eu te venço Nós temos que decidir Desafio entre nós dois O Brasil para provir O Brasil para provir Põe desafio nisso aí Tu é o maior cantador Regionalista que eu vi Não tem vergonha na cara Os que falam mal de ti Os que falam mal de mim Ô Mery muito obrigado Eu sei que injustamente Tenho sido criticado Mas eu não posso dar bola Pra cachorro recalcado Pra cachorro recalcado Frustrado e sem capricho Faz muito bem Tem cheirinha Não dar bola pra cochicho Depois que eles te criticam Vão virar lata de lixo Vão virar latas de lixo Pra ver se encontra é um osso Depois que enche a barriga Engroçarem o pescoço Vão pro jornal e pro rádio Uivar dizer que eu sou grosso Uivar dizer que és grosso Esses cães têm pouca raça Não passam de vira-latas Que correm até da fumaça Enquanto eles vão latindo Tua caravana passa Minha caravana passa Pra dar show e vender disco Batendo recorde tudo Deixando os cães sobre o cisco Sem o risco de divisa E sem divisa de risco E sem divisa de risco Já temos nossa resposta Agora é com nós os dois Não sei se gosta ou não gosta Tem cheirinha, te prepara Que lá vai pau pelas costas Que lá vai pau pelas costas Agora é com nós os dois O que é pra fazer hoje Não se deixa pra depois Só não quero é que a carreta Ande na frente dos bois Anda na frente dos bois Mas hoje a carreta cruza Levo toda a tua roupa Camisa, calça e a blusa Só não te levo outra coisa Porque sei que tu não usa Porque sabe que eu não uso Viná-lo nem de franela Antigamente eu usava Embora muito singela Agora não tô usando Porque emprestei pra ela Porque emprestou pra mim Agora eu te dou um nó Meu povo ouça a verdade De calça ele anda só Se acaso estiver usando Ele herdou da minha avó Eu herdei da tua avó Me vê da cabeça aos pés Ontem fui a uma loja E comprei pra mais de dez E tu por não ter dinheiro Vai andar de topless Vou andar de topless Eu sou mulher de vergonha O meu maio é inteiro Tem cheirinha, não se oponha E sei que quando tu dorme Molho a cama quando sonha Molho a cama quando eu sonho Essa mentira é enorme Amélia que toda noite Muda dois, três uniformes Porque amanhece molhado Só no lugar que ela dorme Só no lugar que eu durmo Do lado dele e derrama Tem culpa ou tem cheirinha E culpa também não tem Dona Mary Terezinha O culpado disso tudo É o gato da vizinha Chora sanfona malvada Chora sanfona malvada Parece que tu entende a saudade do meu coração Já que não cantei Já que não cantei na vida contigo Muito mais pra cá Muito mais pra cá onde a vista alcança Cheio de esperança está meu passo fundo Por que choras teixeirinha? É a saudade de passo fundo, amigo Nós também choramos Nós também choramos A saudade é tua A lua lá no céu Caminha tão triste Do alto me assiste Tão cheia de tédio Põe a passo fundo Põe a passo fundo Com o luar prateado Vivendo separado Do planalto médio Uma estrela corre Viscando no céu Faz um fogaréu E parece que cai Fico contemplando Com o olhar profundo Pro meu passo fundo O pensamento vai Fico contemplando Com o olhar profundo Pro meu passo fundo O pensamento vai Lá de passo fundo Eu parti chorando Pela estrada andando E olhando pra trás Trazia-se meu peito Partido menor Terra que tem o amor Ventos anos faz Assim a vida passa Mora em outro pago Não tenho teu afago Mas eu vivo bem Adeus meu passo fundo Do meu torreio nativo Aqui é onde eu vivo É Rio Grande também Adeus meu passo fundo Do meu torreio nativo Aqui é onde eu vivo É Rio Grande também Música Ainda que eu morra de saudade Não devo atacar você, mulher Seu gosto é a andara e a esmo Agarre as suas coisas agora mesmo E faça da sua vida o que quiser A porta para sair está aberta Por ela certa vez você entrou Agora é que eu vejo com espanto Fingiu que me amava tanto, tanto Mentira, você nunca me amou Não vou chorar, não fique aí À espera do meu pranto E empreenda logo a partida e vai embora Não vou dizer que a você eu amo tanto Vá, ande logo Sua renúncia é amarga, mas conforta Se uma chuva nos meus olhos derramarem Pode ocorrer depois que eu fechar a porta Não vou chorar, não fique aí À espera do meu pranto E empreenda logo a partida e vai embora Não vou dizer que a você eu amo tanto Vá, ande logo Sua renúncia é amarga, mas conforta Se uma chuva nos meus olhos derramarem Pode ocorrer depois que eu fechar a porta Não vou dizer que a você eu amo tanto Não vou chorar, não fique aí À espera do meu pranto E empreenda logo a partida e vai embora Nossa mãezinha querida Palavra de puro amor Só quem não tem coração A ela não dá valor A mãe por nós dá a vida Para nos livrar da dor Queria ter minha mãe Pra amar com todo fervor Nossa mãe é a criatura Mais cura que o mundo tem Quem tiver sua mãesinha Ame ela e trate bem Perdendo como eu perdi Nunca há mais outra igual vem Este puro amor de mãe Não se encontra em mais ninguém Crianças que estão me ouvindo Ouça este conselho meu Trate bem sua mãezinha Pra não sofrer como eu Nove anos tive a minha Veio a morte e recolheu Amiguinho sofri tanto Depois que mamãe morreu Amor de mãe é tão puro Claro como a luz do dia Puro como o amor de Deus Filho da Virgem Maria Quem tem a sua mãezinha Cante com muita alegria Eu cantarei com a tristeza Não tenho a mãe que eu queria A razão do nosso viver Esta joia querida Nos corações dos bons filhos Mãe não serás esquecida Seu santo nome ilumina Nós na estrada da vida Consola o filho aflito Numa batalha perdida Ao despedir-me cantando Vou repetir novamente Este santo amor de mãe Que o meu coração sente Viverás dentro de mim Amarei eternamente Aceite querida mãezinha Minha canção de presente Quando olhei a terra ardendo Qual fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu Ai, por que tamanha judiação Eu perguntei, ai, a Deus do céu Ai, por que tamanha judiação Que prazer o que fornalha Tenho um pé de plantação Por falta d'água Perdi meu gado Morreu de sede Meu alazão Por falta d'água Perdi meu gado Morreu de sede Meu alazão Até mesmo o asa branca Bateu as as do sertão Então eu disse Adeus, Rosinha Guarda contigo Meu coração Então eu disse Adeus, Rosinha Ai, guarda contigo Meu coração Hoje longe Muitas léguas Numa triste solidão Espero a chuva Espero a chuva cair de novo Pra me voltar Ai, pra o meu sertão Espero a chuva cair de novo Pra me voltar Ai, pro meu sertão Quando o verde dos teus olhos Se espalhar na plantação Eu te asseguro Não chores, não viu Que eu voltarei, viu Meu coração Eu te asseguro Não chores, não viu Que eu voltarei, viu Meu coração Boa tarde, gauchinha Presa linda do rincão Desde o dia em que te vi Fiquei louco de paixão Resolvi te visitar Pra pedir teu coração Pra pedir meu coração Amarra o bimbo e a pia E chegue aqui pra varanda Que está na hora da ceia Visita na minha casa Almoça bem e cesteia Almoça bem e cesteia Eu só quero uma te amar Vim pedir que em casamento Gaúcha for no meu pago Responda a minha pergunta Quero te fazer afago Queres me fazer afago Eu aceito teu carinho Senta aqui perto de mim Me chama de benzinho É teu meu coração Chega de bater sozinho Gaúchinha meu amor Se me dissesse que não Eu morreria de dor Pois um gaúcho solteiro Tem muito pouco valor Tem muito pouco valor Então tu vai valer mais Queres que eu case contigo Vale agora com meus pais E o prazo do casamento Gaúcho lindo tu faz Se teu pai não der desprezo Eu me casaria agora No teus braços estava preso Namoro por muito tempo Emagrece e perde o peso Está cedo meu gaúcho É só falar com meu pai Que o casamento é de luxo Mas se o velho embravecer Tu tem que aguentar o repúgio Tu tem que aguentar o repúgio Eu brigo ou peço desculpa O nosso amor é mais forte Tu pula aqui na garupa É perto até na igreja Nós vamos no upa-iupa Corre, corre meu cavalo Atalha pelo deserto Querida me dá um beijinho Que a igreja já está perto E depois de nós casado Com o velho dá tudo certo Eu componho as minhas músicas Quando vem a inspiração Num estúdio dentro da mata Ao som do meu violão Ouço vozes de passarinhos Entrando pela janela Invade o meu gravador E a canção sai mais bela Lá ninguém atira pedras Também não tem alçapão Lá os pássaros corjeiam E fazem a reprodução Isso que eu digo a vocês Juro pelas minhas mãos Os passarinhos lá de casa Dos meus filhos São irmãos Lá onde eu moro Ainda canta os sabiás Lá onde eu moro Ainda canta os passarinhos Lá onde eu moro Eles não ganham pedradas Lá onde eu moro Eles ganham os meus carinhos Às quatro e meia da manhã Na primavera Eles me acordam Com a sua sinfonia Abro a janela Para ouvir meus companheiros Quase me matam De emoção e alegria Pra responder de violão Desço pra mata Ouçam e as pensam Que estou provocando Cantam mais alto Para abafar minha voz Não admitem Que eu venço eles cantando Então eu paro de cantar Eles se sentem Com a vitória Porque são os reis da mata Toco violão E fico les acompanhando Penso em pessoas Que ainda são ingratas Prendem os pássaros Para cantar em gaiolas Que mal fizeram Para cantar na prisão Abram as portas Das gaiolas E soltem todos Abram também O seu ingrato coração Os sabiás Na minha casa Cantam soltos Perto de nós Lá ninguém Me faz maldade Fazem seus ninhos Na beiradinha da casa E vão cantando Para nós E liberdade Os sabiás Os bem-pivis Os João de Barro Os tico-ticos Os canalhos E outros mais Da natureza Eles são A própria voz E a natureza Não pode acabar Jamais Os passarinhos São tão simples São tão puros São tão divinos E nos dão Tanta esperança Os passarinhos Pela sua inocência Eu imagino Passarinho Uma criança A garotada Que me ouve Nesta hora Preste atenção Meus queridos Amiguinhos Não dão pedradas Não maltrate Lembre disso Vocês também São meninos Passarinhos Moreninha Moreninha linda Linda moreninha Diga-te uma vez Quando vai ser minha Moreninha linda Linda moreninha Diga de uma vez Diga de uma vez Quando vai ser minha Ai moreninha Quero me casar contigo Já vi que sem teu amor Viver mais eu não consigo Vem ser feliz Me fazer feliz também Meu amor Guardei pra ti Só pra ti Mais ninguém Viver mais ninguém Você sabia disso Moreninha Moreninha linda Linda moreninha Diga de uma vez Quando vai ser minha Moreninha linda Linda moreninha Diga de uma vez Quando vai ser minha Quando vai ser minha Ai moreninha As águas vão para o mar Moreninha vem pra mim Meu amor Eu quero te dar Amo o teu rosto E o teu corpinho Bem feito Não encontrarás um outro Que te ame deste jeito Vem moreninha Vem moreninha Tu também tá camadinha Moreninha linda Linda moreninha Diga de uma vez Quando vai ser minha Moreninha linda Linda moreninha Diga de uma vez Quando vai ser minha Ai moreninha O amor é coisa louca O amor é coisa louca Sinto o mundo revirar Quando beijo a tua boca Sei que tu sente Por mim o mesmo desejo Moreninha Tu demonstra Cada vez que eu te vejo Eu te conheço moreninha Fica arrepiadinho Moreninha linda Linda moreninha Diga de uma vez Quanto vai ser minha Moreninha linda Linda moreninha Diga de uma vez Quanto vai ser minha Ai moreninha Não tenhas medo de vir Não quero te enganar Nosso amor não terá fim Te quero agora Amanhã e toda vida Moreninha igual a ti Não tem outra mais querida Moreninha linda Linda moreninha Diga de uma vez Quanto vai ser minha Moreninha linda Linda moreninha Diga de uma vez Quanto vai ser minha Moreninha linda Linda moreninha Querência e cidade Meus companheiros Há uma diferença muito grande Lá na querência Quando amanhece A gente esquece Todos os desamores Cá na cidade Quando amanhece É um inferno Rompo dos motores A diferença de uma coisa E outra Que me perdoe agora Meus senhores Cidade é um inferno Cidade é selva De cimento armado O homem é fera Embora estudado Lá na querência É um jardim de flores Querência amada Lá na querência É um fio de bigode Fecha um negócio Vale um documento Cá na cidade O fio de bigode É coisa à toa Que vive ao relento A diferença De uma coisa e outra Perdoe-me senhores Um momento Cá na cidade O advogado fala Lá na querência Se resolve a bala Vinda pra sempre Um aborrecimento O defunto sai mais barato Lá na querência A mulher é simples E tem o cheiro Das floristas amadas Cá na cidade A mulher é ex-nome E a maioria delas É ingrata A diferença De uma e da outra Perdoe-me senhores Da gravata Lá na querência A mulher não se pinta Cá na cidade O pneu é que canta A diferença De uma coisa e outra Peço senhores Em nome da santa Vá na querência Nos fazer visita Pra ver que a vida Lá é mais bonita Do homem grosso Que lavra e que planta Quanta saudade Do luar e do luar Da minha terra Do meu ranchinho Na serra Dos passarinhos Cantando Jamais esquecer Jamais esqueço O meu pedaço de chão Da roça e da plantação Que um dia eu deixei chorando A tarde cai Vem a noite e a madrugada Uma via atropelada Que a cidade me oferece Por isso eu lembro Todo dia e toda hora O que eu deixei Outrora meu coração Não esquece Não esquece Consigo Tenho que chorar Com ela Nós comentamos O tempo de namorar Ela relembra o passado Quando foi moça Donzela Cidade grande A gente não tem vizinho Não tem aquele carinho Da vida do interior Destino ingrato E me trouxe pra cidade Só pra viver de saudade E com você Meu grande amor Adeus amigos Que não esqueço Jamais Pra lá eu não volto mais Mais uma coisa Eu garanto Enquanto eu for O cantor de tanta gente Na lembrança está presente O lugar que eu amo tanto Adeus sabia Cantador da Verde Mata Foi com a tua serenata Que eu aprendi a cantar Vim pra cidade Aprender mais por aqui Aprender mais por aqui Mas só o que eu aprendi Foi de saudade chorar Música Música Me perguntaram se eu sou gaúcho Está na cara, repare o meu jeito Sou do Rio Grande, lá de Passo Fundo Trato todo mundo com muito respeito Mas se alguém me pisar no bala O meu revólver falha e o buchinho está feito Mas se alguém me pisar no bala O meu revólver falha e o buchinho está feito Gaúcho de Passo Fundo não dobra a esquina Quando vê o perigo Não sou nervoso e nem carrego o medo Eu me criei sem conhecer remédio Eu me despeito em qualquer fandango Mas quando eu me zango até derrubo o prédio Eu sou gaúcho e se me agride eu tundo Sou de Passo Fundo do Planalto Médio Eu sou gaúcho e se me agride eu tundo Sou de Passo Fundo do Planalto Médio Terra boa, lugar de homem valente Terra de moça bonita Me perguntaram qual era a razão Eu ter orgulho e se me agride eu ter orgulho Eu ter orgulho e ser faço fundense Eu respondi sou da terra do trigo Tenho um povo amigo e quando luta vence É um pedaço do Rio Grande amado Orgulhar o estado e o povo Rio Grandense É um pedaço do Rio Grande amado Orgulhar o estado e o povo Rio Grandense Já respondi a pergunta a seu moço Me dá licença, vou ensilhar o cavalo Brasil afora, atravessei os estados Troteando apressado, eu vim tirando o talo Pra ver as prendas mais lindas do mundo Chega em Passo Fundo no cantar do galo Pra ver as prendas mais lindas do mundo Chega em Passo Fundo no cantar do galo Vamos dar um viva pra Passo Fundo, pessoal! Viva! Agora vocês vão ver a história De um compadre valente e barbaridade Que eu tenho por nome Gilo de Freitas E a cobra sucuri Eu já estou me lembrando De um bom compadre que eu tinha Valente como o diabo Pior que galo de rinha Quando o compadre puxava Sua faca da bainha Até a própria polícia Prometia, mas não via Me contou um morador Lá do rio Brava Taim Que na costa deste rio Ninguém mais pescava ali Porque diz que aparecia Uma cobra sucuri E aquela cobra fazia Todo pescado fugir E eu voltei pro meu compadre Ele agarrou, pegou a rir Convidou pra nós ir lá E eu já me arrependi Pra ele não embravecer Eu fui obrigado a ir Lá na costa deste rio Ver a cobra sucuri Nós chegamos na barranca Eu senti um arrepio Mas eu quando vi a cobra O meu compadre também viu A água fez uma onda Na onda a cobra sumiu E ainda por desaforo Deu os quatro ou cinco pi Meu compadre vendo a cobra Já foi largando esta manca Deu um jeitinho no corpo E da sua faca arranca A cobra veio piando Veio subindo a barranca E eu também já fui subindo Num pé de figueira branca Lá de cima eu tava vendo Como o homem se desdobra Aí vi que o meu compadre Tinha destreza de sobra Ele foi dando um jeitinho Foi fazendo uma manobra Que em vez da cobra comer ele Ele é quem comeu a cobra E foi da cobra comida Meu compadre brabeceu Olhou para mim e disse Por que foi que tu correu Ora, ora, meu compadre Tu bem sabe quem sou eu Eu tava louco de medo Da cobra que tu comeu Meus amigos estou chegando Venho de cima da serra Procurando um trovador Aqui na face da terra No meu rodeio de trova Torito, machurão, merra Eu também estou chegando Nesta hora encantadora Venho vindo da fronteira Na trova sou professora Assim eu desafio E vou ter surra de vassoura Pra me surra de vassoura Se eu perder quero uma vaia Eu procuro um cantador Que dê três quadras na raia Por castigo me aparece Pra trova um rabo de saia Pra trova um rabo de saia Sai daqui, petiço manco Puxa a violinha e vem Que tu vai no primeiro arranco Trovador da tua marca Costuma dar de tamanho Costuma dar de tamanho Sai daqui, Chica Belanca E manda um manco nas pernas Tu sai que nem mula manca Ô xinoquinha de vida Me quebra as costas com a tranca Me quebra as costas com a tranca Sai daqui, olho de boi Não é que eu faça pouco Credo em cruz, Deus me perdoe Cantor de pouca tarimba Dou um grito e já se foi Não roubo nada do mundo Sou lá do Planalto Médio Gaúcho de passo fundo Se eu perder presta porque Até quero ficar corcundo Até quero ficar corcundo Te viro num lucifer Eu venho lá da fronteira Sou gaúcha de Bagé Esbarro na tua mesa E derramo o teu café E derrama o meu café Eu já faço um tempo feio Pois eu vou lá em Bagé Começar o teu rodeio Me dá um pouso no cabelo E me corta a gaita no meio Me corta a gaita no meio Do rato eu faço um morcego E quebro o teu violão Acabo com teu achego Vou lá no teu passo fundo Pra te surrar de pelego Vai me surrar de pelego Duvido e faço chacota Boto fogo no pelego Pois eu não sou idiota Te agarro pelo pescoço E ponho no cano da bota Me põe no cano da bota Não volto, não lavo os pés Já tiro a gaita por cima E no caio do teu pangaré E depois fizemos as paz De passo fundo com Bagé Passo fundo com Bagé Mas progresso e aliança Mas no chinoco atribida Não me sai mais da lembrança E te pegar outro dia Ainda me resta esperança Sou fronteirista de raça Sou serrano de retorno Fizemos as paz, vamos embora Desculpe, querido povo Qualquer dia nós voltamos Aqui pra brigar de novo Eu gosto tanto da Mariazinha E ela diz que gosta mais de mim Eu estou vendo que este violeiro A vida de solteiro está chegando o fim Só tem um termo que eu não desejo Quando eu peço um beijo Ela só diz assim Não, e não, e não E não, e não, e não, e não Não, e não, e não E não, e não, e não, e não O não e não vai me deixando louco E os lábios dela me dama e desejo Puxo com força contra o coração Antes que diga não Eu aplico um beijo Aí não pode mais dizer que não Quer me empurrar afastando com as mãos E eu estou grudado e não descrudo, não Depois do beijo a reclamação Oh, Teixeirinha Você não devia ter me beijado Ora, não reclama Tava tão gostoso Deixa eu beijar outra vez Deixa Outra vez? Não Não, e não, e não E não, e não, e não, e não, e não Não, e não, e não Eu gosto tanto da Mariazinha E ela diz que gosta mais de mim Eu estou vendo que este violeiro A vida de solteiro está chegando o fim Só tem um termo que eu não desejo Quando eu peço um beijo ela só diz assim Não, e não, e não E não, e não, e não, e não, e não O não, e não, e não, e não O não, e não vai me deixando louco E os lábios dela me dá mais desejo Puxo com força contra o coração Antes que diga não Eu aplico um beijo Aí não pode mais dizer que não Quer me empurrar afastando com as mãos E eu estou grudado e não descrudo, não Depois do beijo a reclamação Olha, neguinho Você não devia ter me beijado Ora, mas tava tão gostosinho, tá? Pra que você reclama? Dá outro beijinho que papai dá Ora, neguinho Outra vez não Não, e não, e não E não, e não, e não, e não, e não Não, e não, e não, e não, e não, e não E um beijo pra ser bom Tem que dizer não e não Não Boemia Boemia Aqui me tens de regresso E suplicante te peço A minha nova inscrição Boemia Voltei pra rever os amigos Que um dia Eu deixei a chorar de alegria Me acompanha o meu violão Boemia Sabendo que andei distante Sei que esta gente falante Vai agora ironizar Ele voltou O boêmio voltou novamente Saiu daqui tão contente Por que razão quer voltar Acontece Que a mulher que floriu meu caminho De ternura, menguice e carinho Sendo a vida do meu coração Compreendeu E abraçou Me dizendo a sorrir Meu amor Você pode partir Não esqueças O seu violão Vá rever Os seus rios Os seus montes e cascatas Vá sonhar Em novas serenatas E abraçar Seus amigos leais Vai embora Pois me resta O consolo e alegria Em saber Que depois da boemia É de mim Que você Gosta mais Soledade Soledade Rodeio Todo momento Estou lembrando com saudade O povo de soledade Quando por lá eu passei No meu pescoço No meu pescoço ainda trago amarrado Aquele lenço colorado Que de presente ganhei Indiá da boa Quando entra num fandango É maragato e chimango Partido da maioria E numa parte O lenço branco é muito usado E na outra É o colorado E tudo vive em harmonia Pois soledade Posso dizer com certeza O teu campo tem beleza Onde a boiada se expande Eu sempre disse Com a maior sinceridade Que os campos de soledade É o terreiro do Rio Grande Pra soledade Eu escrevi com a minha pena Por lá tem cada morena Do rostinho encantador Pois soledade Deixou minha alma frita E tanta moça bonita Parece um jardim de flor São camarada As moças de soledade Trata com cordialidade Um gaúcho forasteiro Por lá toquei Cantei moda E fiz barulho Pois soledade É o orgulho Do meu torrão brasileiro Soledade É o centro da tradição Um povo de bom coração Por lá tudo é alegria Em cada canto E lá tem um cemitério É só cair fora do sério Dá uma morte por dia Tive este choque Em homenagem A soledade Pra matar minha saudade Qualquer hora eu vou aí Adeus amigo Adeus gaúcho De coragem Já rendi-me em homenagem Adeus vou me despedir Eu ensinei o meu cavalo Eu ensinei o meu cavalo e levei outro Fui convidado pra uma linda gineteada Saí do rancho, virava de meia-noite A estrela d'alba A estrela d'alba repontava a madrugada Cheguei na festa O dia vinha clareando Chegava o povo de carreta e a cavalo Às oito horas tinha um concurso de rédeas Às dez e meia Outro concurso de piado Às oito horas tinha um concurso de rédeas Às dez e meia Outro concurso de piado Levei o zaino e um tordilho bom de rédeas Com dois cavalos fui com sobra de recurso Passei do zaino os arreios pro tordilho Já levantei com o primeiro concurso Às dez e meia Houve um concurso de piado Passei pro zaino os arreios novamente Soltaram o potro e o meu laço estava armado Botei certinho nas duas patas da frente Soltaram o potro e o meu laço estava armado Botei certinho nas duas patas da frente O potro deu a volta por cima e deu de longo no chão Ao meio-dia o churrasco foi um colosso Cantei um chote pra saudar a gauchada No entreveiro vi tanta prenda bonita No meio delas minha antiga namorada E à meia-tarde uma sanfona só chorava Deu um fandango e eu já me misturei O sanfoneiro era o Adelar Bertuzzi Por ser dos bons tirei a prenda e dancei O sanfoneiro era o Adelar Bertuzzi Por ser dos bons tirei a prenda e dancei Fandango que toca o Adelar Ninguém fica no banco sentado Entrou a noite e o fandango se animou Como foi lindo aquele divertimento A minha antiga namorada estava bela Chamou seu pai e eu marquei o casamento Passei por lá uma semana e me casei Gerro fiquei do seu Antônio Massimilho Me despedi da gauchada e retornei Eu vim no zaino e ela veio no tordilho Me despedi da gauchada e retornei Eu vim no zaino e ela veio no tordilho Pode relatar Nossa aliança de ouro Nossa aliança de ouro E um certo dia No seu lindo dedo Eu coloquei Você sorria e chorava Você sorria e chorava Olhou a aliança E deu esperança Mil coisas sonhei Você ficou tão feliz Você ficou tão feliz Era a grande festa do nosso noivado Como foi lindo querida Pus minha vida em sua vida Neste dia eu era Um homem feliz Muito apaixonado Nossa aliança de ouro Nossa aliança de ouro Nossa aliança de ouro Saiu do seu dedo Saiu do seu dedo Quando o mal cruzou Você casou-se Você casou-se com ele E ele mais tarde Lhe abandonou Eu não sorri Eu não sorri Pode crer Tive pena de você Tive muita pena Lamentei bastante Porque como eu Sozinha ficou Nossa aliança de ouro Nossa aliança de ouro Nossa aliança de ouro Guardei no baú No triste baú Da infelicidade Não quero ver nunca mais Não quero ver nunca mais Aliança partida Será esquecida Na minha saudade Parto por outro caminho Parto por outro caminho Por outro caminho Também partirás Há vendo uma encruzilhada Haverá uma cruz travada Embaixo estarei Me pedindo preces Por ali passando Por mim um rezarão Um par de espora sangrenta Um mango de couro duro Um chapéu velho empoeirado Uma faca do cabo escuro Um xime de trinta e oito Um bala cheio de furo Uma guaiaca solvada No mesmo prego seguro Ao contemplar fico triste Seu dono já não existe Só a saudade persiste Daquele gaúcho couro Meu pensamento vagueia Perdido no infinito Relembro o dono dos trastes Que fora seu manuscrito Quando montava um cavalo Era sempre favorito Quer no rodeio ou na toma Seu trabalho era bonito Na tropeadeira um doutor Nas tomas um domador Na cordeira um trovador E na laçada um perito Assim foi meu velho pai Como um laço de rodilha Enquanto é novo se espicha Nos chifres de uma novilha Depois a morte volteia Só fica os castes da encilha Pendurados na parede Recordação pra família Ele já não é mais nada Num túmulo à beira da estrada Uma cruz velha rodeada De flores de maçanilha Pai, é triste recordar Mas quando um pai foi bom na vida É lindo recordar na morte Oi galimor de traiçoeira Que chega com um pialo Sessenta, setenta anos Tira um homem do cavalo Arranca dos filhos e netos E atira dentro de um valo Parece um minuã no chucro Que leva a folha do talo Meu velho pai que saudade Do seu carinho e bondade Chora uma barbaridade Quando no seu nome eu falo Milonga triste milonga Cheia de recordação Cada frase é uma saudade Partindo meu coração Milonga fala de alguém Que chora na solidão Fala em dois que está sofrendo Eu e ela padecendo A dor da separação Milonga faz recordar Dois anos de amor passado Que dois felizes eu e ela Passamos de braço dado Milonga recorda os beijos Que por nós Que por nós era trocado Dois anos que durou pouco Deixando dois quase louco Eu e ela separados Milonga tu me perguntas Por que razão nos deixamos Por que razão nos deixamos Se nós nos amavam tanto E agora nós dois brigamos Milonga isto é um segredo Que eu e ela guardamos Nosso amor era um pecado Eu e ela estava errado Por isto nos separamos Milonga eu renunciei Ela também renunciou Eu nunca briguei com ela Comigo ela não brigou Dois anos fomos felizes Eu gozei e ela gozou E agora pra toda a vida Choramos os dois querida Das saudades que ficou Domingo de tardezinha Eu tava de ocasião Eu recebi um convite Que levasse o meu violão Pra comer doce galinha E assado de leitão Era um grande batizado Na casa do seu Adão Eu cheguei no batizado Tava a grossa brincadeira Dezoito mulher casada E trinta e cinco solteira Fizeram roda na sala Deram viva pro Teixeira Eu disse comigo mesmo Hoje eu forro a cartuchê Toquei a primeira marca Já me deram um biliscão A Odete e a Maria Veio me dar um apertão A Tereza e a Romilda Me deram dois abração E a Laurinha de ciúmes Se agarrou no violão O Nair e a Celina Me abraçou no mesmo som A Carme e a Zoraidinha E se o Teixeirinho é bom A Cecília e a Janete Me beijaram e deram o tom E as velhas gritou no canto O comedor de batom Todas me acariciando Isto chegou a Rosinha Deu um tapa na Jussara Outro na Mariazinha A Marieta e a Jurema Puxou os cabelos de vinha E começaram a brigar Por causa do Teixeirinho Pra ver se acalmava a briga Eu falava com carinho Para a querida não briga Deixa outra, meu benzinho Chegou o dono da casa Virado num porco espinho Entrou no meio da briga E levou um tapa no focinho O dono da casa correu Olha o que as moça me fez Entrei na briga de novo Caí por cima de três Nisto chegou a polícia E se agora é minha vez O delegado me guardou Quinze dias no xadrez Canarinho cantador O que foi que aconteceu? Tu cantava tão alegre Tu cantava tão alegre De repente imudeceu Canarinho cantador O maior amigo meu Vai doeto Vai doeto quando eu canto Mas agora entristeceu Se é porque ela foi embora Daqui desapareceu Isto ela fez muitas vezes Antes que você nasceu Ela foi Ela foi mas logo volta Não pode viver sem eu Amigo não fique triste Que ela não me esqueceu Canarinho Canarinho eu aconselho Para quem não aprendeu Quando a mulher Quando a mulher vai embora Insatisfação não deu Não chores não vai atrás Faz que nem se percebeu De volta ela vem chorando E diz que se arrependeu Canarinho estou lembrado Um dia também sofreu Deixaste a gaiola aberta E alguém asas bateu A voou pra muito longe E saudade aborreceu Não lhe traiu Canarinho E voltou pro cantinho seu Tua linda canarinha Este ato cometeu Fez igual a minha amada Comigo desentendeu Sem demora está de volta A consciência doeu Ela está pensando em mim E a paixão lhe comoveu Canta canta canarinho E ninguém te ofendeu A minha morena linda Vem ali já resolveu Tá deitada nos meus braços Quantos beijinhos me deu Canta canta canarinho Pro amor que não morreu Minha cuia aparelhada Com bomba de ouro e prata Tem as iniciais da ingrata Que chimarreava comigo Antigamente era dois Quando amanhecia o dia Me tomava com alegria Este chimarrão amigo Este chimarrão amigo Sozinho Como faz falta o carinho Da mulher que nos deixou Minha cuia quando sentas Na concha da minha mão Traz tantas recordação Traz tantas recordação Minha cuia como é triste Nada mais pra mim existe Sem ela não sei viver No teu bojo, minha amiga Vejo a dor que me castiga E dela não posso esquecer Minha cuia um segredo Vou te confessar agora Por que razão foi embora Minha chinoca faceira Foi porque uma outra China Invejou nosso viver Fez eu trair sem querer Minha fiel companheira Minha cuia que saudade Só resta em felicidade O que o destino nos fez Se um dia a mágoa passar De mim ela vai lembrar E voltará outra vez Sincero amigo, velho pedaço de bronze Tu guarda cinzas dos cigarros que eu fumei Sincero amigo, não fala, não é indiscreto Me ouve, fica bem quieto Não conta as vezes que eu chorei Este sincero amigo, meu amigo Que eu te falo É quem disfarça a minha triste solidez Juntinho dele é que procuro a esquecer De quem magoou o meu pobre coração Sincero amigo Sincero amigo, cada ponta de cigarros Reprisa história tirada do peito meu É um romance de tristeza e amargura Que estou sofrendo por alguém que me esqueceu Sincero amigo, na expressão mais comovida Meu companheiro das noites que não tem fim Quando a fumaça nos ares vai se perdendo Estás sabendo que ela já esqueceu de mim Talvez um dia Talvez um dia ela lembre com saudades De este infeliz que te amou e abandonaste E este crime E este crime tu vai ler na consciência Que o meu amor era só teu e tu mataste Sincero amigo Sincero amigo Sincero amigo, nas horas em que tô mais triste Os restos de cigarros tu vai acumulando Ela talvez um dia com mulher tristeza E vai falar neste sincero solução Ela talvez um dia com mulher tristeza E vai falar neste sincero solução Não se esqueceu de ser a casa Não se esqueceu de ser a casa Não se esqueceu de ser a casa Era tão pouco a migalha do seu pão Lhe dei a mão, melhorei a sua vida Já eras linda, mas bonita ainda ficou Só eu não sei se foi por pena ou por amor Que este infeliz da miséria lhe tirou Com sacrifício eu lhe trouxe pra cidade E o meu pão que era maior eu reparti Meu coração que pertencia para outra Busquei de volta e também lhe ofereci Meu coração que pertencia para outra Busquei de volta e também lhe ofereci Seu coração você também me presenteou Me enganou, você mentiu que era só meu Há poucos dias encontrei com outro dono Do coração que você me ofereceu Eu lutei, eu briguei por meu amor Pra defender-lhe da miséria outra vez Lhe defendi, mas fiquei dali pra cá Desiludido com tudo que você fez Ultimamente nós vivemos só brigando Você provoca a nossa separação Só tem conforto no seu lindo apartamento E não precisa mais de quem lhe deu a mão Só tem conforto no seu lindo apartamento E não precisa mais de quem lhe deu a mão Não vá pensar que a vida só tem uma escada Esta que sobe e subiste e você conhece Desconfiei do seu amor, não lhe mostrei A outra escada que na vida a gente desce Depois que desce a escada do castigo É muito tarde para se arrepender Aí se vê que a vida não vale nada Não vale nada, mas vale a pena viver Embora eu sofra, sinto muito a falta sua Me mande embora, vou agora, é natural Toda mulher sem coração e sem juízo Cedo ou mais tarde ela sempre paga mal Toda mulher sem coração e sem juízo Cedo ou mais tarde ela sempre paga mal Lá no alto da montanha, numa casinha estranha Toda feita de sapé Parei uma noite o cavalo Por causa de dois estalo Que ouvi lá dentro bater Apeei com muito jeito Ouvi um gemido perfeito E uma voz cheia de dor Você Tereza descansa Jurei de fazer vingança Por causa do meu amor Pela fresta da janela Vi uma luzinha amarela De um lampião se apagando Vi a cabocla no chão E o cabra tinha na mão Uma arma alumiando Virei meu cavalo a galope Risquei ele de chicote Fiz a espora sangrar Desci a montanha abaixo Galopeando em cima do macho E o seu doutor fui chamar Voltamos lá pra montanha Naquela casinha estranha Eu e mais o seu doutor Topamos com o cabra assustado Que nos chamou para um lado E a sua história nos contou Há tempo fiz um ranchinho Pra mim acabou clamorar Pois era ali nosso ninho Bem longe desse lugar Do alto lá da montanha Perto da luz do luar Vivi um ano feliz Sem nunca isto esperar E muito tempo passou Pensando ser tão feliz Mas ó Teresa doutor Felicidade não quis Os meus sonhos neste olhar Paguei caro o meu amor Por causa de outro cabotro Meu rancho ela abandonou Senti o meu sangue ferver Jurei a Teresa matar Com o meu alazão Com o meu alazão Com o meu alazão Arriei E ela fui procurar Agora já me vinguei É esse o fim de um amor Esta caboclo eu matei É a minha história doutor Oh Paulistinha bonita Vem conhecer a terra onde nasci O meu rio grande O meu rio grande altaneiro Estado brasileiro Vou mostrar pra ti Quero que tu conheças Essa maravilha coberta de azul Deste céu que mora Deus é como os olhos teus O rio grande do sul Vem conhecer a capital do porto do sol Vem conhecer a capital do porto do sol Essa beleza aprende como anzol Todo encanto que os teus olhos tem Vem Paulistinha Vem comer um cacho de uva Vem ver a neve que parece chuva E uma noite de luar também Oh Paulistinha bonita Vem conhecer o céu da minha terra Beber um copo de vinho Ganhar o carinho do povo da serra Vem conhecer a fronteira E os verdes campos coberto de azul Vem conhecer os trigais E não sair jamais Do rio grande do sul Vem conhecer os trigais E não sair jamais Do rio grande do sul Vem Paulistinha Vem correndo Não precisa luxo Fazer amigos no solo gaúcho E diz pra sempre que aqui vai ficar Vem Paulistinha Respirar fundo a própria natureza O meu rio grande é feito de beleza Para o encanto do teu lindo olhar Oh Paulistinha bonita Eu vou te ensinar Tomar meu chimarrão Comer churrasco gostoso O mais famoso pela tradição Vem conhecer lindas praias Que verão Atlântico coberto de azul Lindo como o teu sorriso É um paraíso Rio grande do sul Lindo como o teu sorriso É um paraíso Rio grande do sul Vem Paulistinha Ver meu rio grande das tradições Provar o clima das quatro estações Verão, outono, inverno e primavera Ver Paulistinha Ver Paulistinha O rio Guaíba de beleza e finda Além de tudo Paulistinha linda Meu coração cheio de amor te espera Música 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 Eu não esperava que você chegasse ao ponto que chegou Música Desencabeçada pelo vagabundo que lhe carregou Também apoiada pelos cafajestes que não lhe criou Depois de ser gente Depois de ser gente A mulher decente As origens voltou Eu em sua vida Lhe juro que fui o bilhete premiado Porque há muitos anos Eu lhe retirei Eu lhe retirei de um rancho esfarrafado Lhe trouxe comigo Enfeitei seu corpo E era amarro todo Lhe matei a fome E lhe dei um nome Divino e honrado Lhe matei a fome Lhe matei a fome E lhe dei um nome Divino e honrado Música Formamos o par Querido de todos Pelo mundo afora Sem papel casamos Em nome de Deus E Nossa Senhora Lhe tornei esposa Deste homem honesto Que lhe canta agora Lhe dei um perfil De uma Miss Brasil Unida por fora És feia por dentro Porque acumulas Mentira e maldade Música Perdaste ao nascer Na cama humilde Da natalidade Tentei corrigir Todos seus defeitos Toda falsidade Fiz tudo Fiz tudo porque Pra chamar você Mulher de verdade Música Fiz tudo porque Pra chamar você Mulher de verdade Música Em troca de tudo Música 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 Botaram Botaram pedras espalhadas Espalhadas no caminho Para interromper Para interromper de nós Os dois a trajetória Judiaram tanto Nossos pobres corações Hoje felizes Respondemos Respondemos com a vitória Nos criticaram Nos feriram Nos feriram A própria alma Tiravam as placas Pra errarmos O caminho Com fé em Deus Transformamos Tudo em flores Quem planta um mal Só pode colher espinho É isso mesmo É isso mesmo Companheira Tens razão A mão de Deus Nos uniu Eternamente Com a sanfona O violão E o nosso verso Nós prosseguimos Alegrando Toda gente Águas passadas Não roda mais Moinho Os nossos versos Se espalharam Pelo mundo A gauchinha De bagé E a sanfona O violão E o gaúcho De passo fundo E os nossos fãs Ganham Nosso amor Profundo Botaram pedras espalhadas No caminho Pra interromper De nós os dois A trajetória Judiaram Judiaram Tanto Nossos pobres Corações Hoje Felizes Respondemos Com a vitória Nos criticaram Nos feriram A própria alma Tiravam As placas Pra errarmos O caminho Com fé Em Deus Transformamos Tudo em flores Tudo em flores Quem planta um mal Só pode colher espinho Acimentamos Todo bem Pelo caminho Colheram flores Quem passar Na nossa estrada Brotaram Brotaram Sempre da meia Noite Pra o dia Quando Caiu O sereno Da madrugada E toda vez Que o sol Raiar Um novo dia Nós prosseguimos Levando A nossa Cantiga Quem Criticou Quem Nos judiou Se precisarem Aqui Estamos Pra estender Minha Mão Amiga Quem Planta O bem Corre o bem E não Castiga Eu esta noite Vou cantar Querida Estes meus versos Pra você Amor Porque Amanhã Eu vou sair No mundo Vou tão Sozinho Com a Minha Dor Se me perguntas Por que Vou Embora Porque É demais A sua Ingratidão Pois Amanhã Será Muito Tarde Se Resolveres Me Pedir Perdão Pois Amanhã Será Muito Tarde Se Resolveres Me Pedir Perdão Já Não Suporto A sua Crueldade Já É demais O que Você Tem Feito O seu Desprezo Já Não Tem Alento Calor Profundo Dentro Do Meu Peito Parto Gemendo E chorando De Dor Levando A mágoa Que Calor Profundo Pois Eu Lhe Amo E Lhe Adoro Tanto Vou Ver Se Posso Esquecer Pelo Mundo Pois Eu Lhe Amo E Lhe Adoro Tanto Vou Ver Se Posso Esquecer Pelo Mundo Se Eu Não Poder Esquecer De Você Não Voltarei Porque Será O Meu Fim Igual Eu morro Se Ficar Por Perto Porque Você Não Tem Pena De De Me Perambulando Pelo Mundo Afora Me Vou Querida Arrastando Esta Cruz Como Uma Alma Que Desencarnou Cego De Amor A Procura De Luz Como Uma Alma Que Desencarnou Cego De Amor A Procura De Luz Eu fui o rei do baralho, Homem de má Intenção Joga Carta Beber Canha Era Minha inclinação Quando Eu sentava No jogo Sentava De Prevenção No cinto Revolve Smith Muita Bala E Facão Já pedia Uma Cachaça Misturada Com Limão Puxava O chapéu Pros olhos E Misturava O carvão Roubava Uma Carta E Duas Jogava Outra No chão Botava Outra No bolso Tava Feita Tapeação Um parcerotro via Já me chamava o atenção E brabo eu virava a mesa Me chamavam de ladrão Outro mais gato gritava Termine com a discussão Seguia o jogo de novo Vergonha não tinha não Quando amanhecia o dia Não me restava um tostão Chegava em casa com sono Já dava outra exclusão A mulher pedindo roupa Os filhos pedindo pão E eu não tinha pra dar Que maldita profissão Um dia minha filhinha Me agarrou pela mão Papai você me acompanha Pra uma apresentação E me levou numa igreja Onde reina devoção Me apresentou para o padre E me fez a confissão Depois de muitos conselhos Eu chorava de emoção Tomei a hóstia sagrada Minha santa comunhão Daquele dia pra cá Tenho Deus no coração Nunca mais peguei baralho Me livrei da tentação Eu vi um moço bonito Numa rua principal Por ele passou um colono Que trajava muito mal O moço pegou a rir Fez ali um carnaval Resolvi fazer uns versos Pra este fulano de tal Não ri seu moço Daquele colono Agricultor que ali vai passando Admirado com o movimento Desconfiado lá vai tropicando Ele não veio aqui te pedir nada São ferramentas que ele anda comprando Ele é digno do nosso respeito De sol a sol Vive trabalhando Não toque flauta Não chame de grosso Pra te alimentar Na roça está lutando Se o terno dele não está na moda Não é motivo pra dar gargalhada Este colono que ali vai passando É um brasileiro da mão calejada Se o seu chapéu é da aba comprida Ele comprou e não te deve nada É um roceiro que orgulha a pátria Que colhe o fruto da terra lavrada E se não fosse este colono forte Tu ias ter de pegar na enxada E se tivesse de pegar na enxada Queria ver de mocinho moderno Pegar no coice de um arado nove E um machado pra cortar o cerno E enfrentar doze horas de sol Um verão forte tu suava o terno Tirar o leite e arrancar mandioca Em mês de julho no forte do inverno Duas mãozinhas finas delicadas Criava calo virava um inferno Este colono enfrenta tudo isto E muito mais eu não disse a metade Planta e colhe com suor do rosto Pra sustentar nós aqui na cidade Não ri seu moço, mas deste colono Vai estudar numa faculdade Tira o DR e chegue lá na roça Repare lá quanta dificuldade Faça algo por nossos colonos E Deus lhe pague por tanta bondade Música Música Naquele pedaço de verde fronteira Coberto de azul Tinha pouca alegria Embora florido os campos da terra Molhado de orvalho Triste amanhecia Em um pobre rancho Que havia entre outros Uma linda menina Ali existia Muito franzininha Muito franzininha Era quase nada Não era notada Mas ela crescia Mais tarde o seu povo Ouviram Ouviram um som De um acordeon Alegrando a campina Era raça gaúcha Do som que nos fere Era menina Mery Era Mery Menina Mery Por tudo que você é A grande mulher gaúcha Pura e sincera Companheira na alegria E na dor Aceite os meus versos É pouco Mas é de coração Música Aí o pedaço De verde fronteira Tornou-se alegria A tristeza Afindou Foi como Clarim De um herói Farroupilha Alerta Rio Grande Que a guerra Acabou Surgiu A menina Que a terra Gaúcha Ainda Não tinha Então Glorificou O Pampa Sorriu Para a filha Querida Mais linda E formosa Que a gaita Tocou As flores Do campo Ficaram Mais vivas A menina Cativa O rio Grande Baita O vento Minuano Batizou A congelo Soprou Os cabelos Da menina Da gaita No lindo pedaço De verde fronteira Cresceu a menina E de lá saiu Não teve tristeza Seu pago querido Foi pra ser sucesso Que ela partiu Gravando e distante Alegrando as plateias O som vai na terra De onde ela surgiu É a mulher gaúcha De fama na gaita Simples e mais bela Que o Brasil já viu Foi além da gaita É atriz Cineasta De falar já basta É mesmo rainha A história gaúcha O teu nome proclama O mundo te ama Mary Teresinha Comprei um burro picasso De três anos mais ou menos Na hora de dar o recibo O tropeiro foi dizendo Cuidado com esse macho E ele tem fama de ser perigoso Por ter matado um peão O nome do burro ficou criminoso Joguei o lumbilho no burro O macho se estremeceu Apertei a barrigueira O meu burrão se encolheu Fulei em cima do burro O povo de perto de medo correu Mas qual o que minha gente Pagão que me aguente Ainda não nasceu Cortei a crina do burro No sistema meia lua Pra cortar uma légua Pra cortar uma légua em meia Meu criminoso nem soa Pra passar uma tranqueira Passar uma porteira Por cima ele voa Faz eco pra todo lado No passo picado Das pedras da rua Eu já vi burro ligeiro Mas igual esse ainda não Enjeitei cinco pacotes Do filho do meu patrão Gosto muito de dinheiro Cinco mil cruzeiros Não levam machão E pra falar com franqueza Não existe riqueza Que leve o burrão Esse burro custa mais Do que o freguês pensa, tchau Desceu uma nuvem negra Em nosso caminho Querendo roubar a paz Do nosso amor E o sol Que só brilhava Em nossa estrada Por momento escureceu Perdeu a cor E a nuvem negra Por sorte Foi passageira E o sol voltou A brilhar com mais calor Dorme, Angélita 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 E quis levar-te pra derrota, pra desdita Aquele anjo que no ventre você guardava O nosso fruto que me pediste desaflita Eu fui mais forte e assoprei o temporal Salvei você, meu grande amor, e a Angelita Dorme, Angelita, dorme, Angelita Dorme, Angelita, dorme, Angelita Dorme, Angelita E quando a nossa Angelita ver a luz Sobre os teus seios maternos irás cantar Dorme, Angelita, a nuvem negra foi embora E o sol dourado em teu caminho irá brilhar Dorme, Angelita, dorme, Angelita, dorme, Angelita Teu papaizinho não demora irá chegar Dorme, Angelita, dorme, Angelita Dorme, Angelita, dorme, Angelita Dorme, Angelita, dorme, Angelita Dorme, Angelita, dorme, Angelita Adeus amigos, companheiros de serestas Eu me despeço esta noite dos senhores Levo lembranças, recordações das nossas festas Das serenatas, noites lindas, tantos amores Hoje pra sempre me despeço da boelia Deixo a cidade e volto para o interior Eu tenho alguém que lá me espera noite e dia Já me cansei e vou viver pra aquele amor Minha querida, estou de volta para ti Sofreste muito com minha ausência lá na cidade Eu fui rapaz, muito boêmio, me diverti Minha adorada, primeiro amor, me deu saudade Trouxe violento da herança do meu passado Quero cantar depois do nosso casamento A serenata ao teu ouvido, só a teu lado De que amar por toda a vida te juramento Não chores muito, meu grande amor Tenha alegria Porque o boêmio que tu amas hoje se cala O meu passado O meu passado encerro hoje nesta melodia E o violão vai pra parede da nossa sala Quero beijar a tua boca com ternura E abraçar forte junto do meu coração Quero esquecer as minhas noites de aventura Quando eu cantar só para ti esta canção Deus abençoe nosso lar por toda a vida Quero moral, quero respeito e orações Também prometo ser fiel, minha querida O bom casal são todas estas obrigações Por me esperar por tanto tempo e ser sincera Eu agradeço por todo o bem que me quis Serás pra mim sempre a primeira primavera E o teu boêmio só espera ser feliz Serás pra mim sempre a primeira primavera E o teu boêmio só espera ser feliz Saudade do lindo rancho que aperta no meu coração Vende meu rancho, coisa mais linda do mundo Com três figueira Com três figueiras no fundo Conquistava os meus galinhos Beleza rara, galhos abertos pra fora Nasceu pra romper da aurora, receber os passarinhos Na sua sombra tomava o meu chimarrão Balunciava uma canção, respirando a natureza O meu olhar O meu olhar nas paisagens se perdia Sem saber que hoje em dia Ia chorar de tristeza Desde aquele dia que meus olhos parecem um rio de água Noites Noites e noites sonho e acordo chorando Dos coqueirais relembrando dentro do grande jardim Junto das flores tem árvore de toda espécie Orvalhadas amanhece Orvalhadas amanhece chorando a falta de mim Meu lindo rancho pra o nordeste está de frente E o rio de água corrente cruza dez metros da porta Os aguapés que passa com a correnteza Deve saber da tristeza que no meu coração corta Alguém pergunta Mas a tua companheira Que é uma gaúcha faceira Ainda não falou nela Eu falo agora Sem querer lhe ofender Ela é que me fez vender A minha querência bela O lindo rancho Paisagens E o rio de água Da companheira tem mágoa Porque ela deu o desprezo Chuteou de mim Mas hoje ela tem remorso Porque esquecer não posso Na saudade fiquei preso Eu te perdoo companheira Porque as vezes a gente erra querendo acertar E acerta querendo errar Meu lindo rancho Hoje mãos de outro dono Talvez está no abandono De mim sentindo a saudade Na capelinha de Fátima Guila deixei Ajoelhado chorei Lágrimas pra eternidade Quando eu morrer Deus me dê coragem Calma Deixa a minha pobre alma Visitar o rancho primeiro Depois então Me leve ao reino da glória O rancho fica na história Deste feliz seresteiro Sertaneja se eu pudesse E papai do céu E papai do céu me desce O espaço pra voar Eu corria a natureza Acabava com a tristeza Só pra não te ver chorar Na ilusão deste poema Na ilusão deste poema Eu roubava um diadema Lá do céu pra te ofertar E onde a fonte rumoreja Eu ergui a tua igreja Dentro dela o teu altar Sertaneja Por que choras quando eu canto? Sertaneja E este canto é todo teu Sertaneja Pra secar os teus olhinhos Vai ouvir os passarinhos Que canto mais do que eu A tristeza do teu pranto É mais triste quando eu canto A canção que eu te escrevi E os teus olhos neste instante Brilham mais que a mais brilhante Das estrelas que eu já vi Sertaneja Vou embora A saudade vem agora A alegria vem depois Vou subir por essas serras Construir lá noutras terras Um ranchinho pra nós dois Sertaneja Sertaneja Por que choras quando eu canto? Sertaneja Por que choras quando eu canto? Sertaneja Sertaneja Pra secar os teus olhinhos Vai ouvir os passarinhos Que canto mais do que eu Neste mundo eu choro a dor Por uma paixão Por uma paixão sem fim Que a sorte me tirou Foi uma grande dor Lá no céu Lá no céu Junto a Deus Em silêncio Minha alma descansa E na terra E na terra todos cantam Eu lamento minha desventura Desta pobre dor Ninguém me diz Que sofreu tanto assim Esta dor que me consome Não posso viver Quero morrer Vou partir pra bem longe daqui Já que a sorte não quis Me fazer feliz Lá no céu Junto a Deus Em silêncio Minha alma descansa E na terra todos cantam Eu lamento minha desventura Desta pobre dor Eu passo o fundo Terra do churrasco gordo Saudades de passo o fundo Pra matar recordação Não é lá no fim do mundo Vai depressa esta canção Meus patricios brasileiros Não nasci no fim do mundo Minha terra é no Rio Grande Cidade de passo o fundo Eita passo o fundo Minha terra é no Rio Grande Minha terra é no Rio Grande Cidade de passo o fundo Meus patricios Meus patricios brasileiros Meus patricios brasileiros Não nasci no fim do mundo Minha terra é no Rio Grande Cidade de passo o fundo Minha terra é no Rio Grande Cidade de passo o fundo Minha terra é no Rio Grande Minha terra é no Rio Grande Alô, alô motorista do Brasil Terrinha amada É o soldado do transporte Uma bandeira destraldada O defeito que eles têm Principalmente a gauchada Quando vê um rabo de salha Estanca o carro na estrada Eu também tenho esse defeito Passa trabalho na viagem, manobrando a direção Viaja de sul a norte, transportando a produção Não tem dia, não tem hora, que soldado valentão Se mulher pede carona, estaciona contra a mão Aí chega a canha e é aquela atrapalhada A polícia rodoviária dá uma bronca danada Ele diz assim, seu guarda, tô com a carcaça quebrada O guarda não vai na onda, examina não é nada Mas se tem mulher de sobra, a multa está perdoada Motorista brasileiros, quando vê uma menina Senta as trava e grita logo, tem carona na gabina Mas se pede uma carona, um homem dá fala fina Aí tá faltando trava e entra areia na buzina Motorista de transporte, quebra o pinhão e a coroa Arruma e dá uma carona, a viagem se torna boa Em casa a mulher pergunta, ele disfarça e caçoa De medo da chinelada, nega tudo pra patroa Me despeço motorista, salve, salve os bons chofer Sofre, mas são divertido para o que der e vier Eu também sou motorista, transporto o verso que quer Meu defeito é o de você e sou maluco por mulher Eu também sou motorista, transporto o verso que quer